Eu sei quem escolheu a gente Pra ser um corpo só Só quem me conheceu doente Vê como estou melhor assim O tempo vem Se você deixa vir Eu acordei Bem pouco tempo antes de dormir Tivemos um dia quente Tão diferente de onde já está Difícil de encarar de frente Tão fácil de gostar Pra sempre Onde eu passei Você tentava me encontrar Eu aprendi Que pra reviver é só lembrar Tivemos um dia quente Se o fogo é bom Eu deixo queimar Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi a Deus Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Hoje eu vejo na parede Quem sempre esteve lá Quem sempre esteve lá presente Como eu mudei E ainda há tanto que mudar Vivendo aqui Ou em qualquer outro lugar Teremos um dia quente Teremos um dia quente E muitos ainda vão esquentar Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi a Deus Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Confesso que andei Perdido, reduzido Após, sem chão Pra cair Das flores que eu olhei Você é a mais Perfeita que eu já vi Se você está aqui Se você está aqui Dormindo ao lado meu É verdade Você é minha metade Se você está aqui Como eu pedi a Deus Vamos mudar de ar Vamos mudar de ar E caminhar como um sol Se você está aqui Dormindo ao lado meu Dormindo ao lado meu É verdade